Pronto, aqui onde eu estou fazendo essa apresentação para os irmãos, aqui na minha retaguarda, é onde ficava o templo aqui da Caracanga, construído em 1944 para 1945, ele foi inaugurado em 1945. Esse templo foi construído com tijolos feitos num riacho, um riacho que passa logo aqui ao lado. Um riacho que na verdade é chamado, o pastor Pedro Cavalcante Falcão chamou de Lagoa do Anacleto. E o Anacleto foi o local onde, na casa do Anacleto, foi onde aconteceram os primeiros cultos, na casa dele e na casa da mãe do pastor Pedro Cavalcante Falcão, que era presbiteriana e que aconteceram os primeiros cultos. Então aqui é o que sobrou do primeiro templo construído na Caracanga em 1945. Portanto, é um local histórico para a nossa igreja e aqui é o ponto de partida para que a igreja fosse tão grande como ela está hoje. Então é assim o trabalho. Eu fiquei muito feliz aqui de encontrar ainda um pouco desse resquício e com certeza esse trabalho aqui da Caracanga é um trabalho riquíssimo, cheio de muitas histórias que no decorrer do livro que nós estamos providenciando para a comemoração dos 70 anos que vai acontecer agora em 2012, nós vamos conhecendo mais sobre o trabalho da Caracanga. Obrigado. 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 Obrigado.